Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck e mais um vídeo de Kogama Fala galera, o Peck estamos de volta em mais uma vez de Kogama Dessa vez, finalmente com skins bonitinhas, né? Você pode ver que eu e você... Olha só, e eu fiz fielmente, galera, porque eu não tenho queixo nessa skin, tá vendo? Fielmente, fi Olha, é verdade, hein? Que que é? Você tem gogózão? Não, gogózão? Tem gogózão E hoje, galera, eu vou jogar um mapa muito legal Que se chama Quem Matou o JVNQ Muito legal, galera Jotinha morreu nesse mapa, muito legal Muito legal, eu tinha morrido Peraí, Jotinha? Que é isso? Jotinha, você? Que skin é essa, JVN? Por aqui, eu e um infarçante morreu aqui, galera Caraca, galera, esse mapa é muito legal Porque tem o JVNQ morto aqui Nossa, não é, mãe Jotinha O nosso objetivo, galera, é descobrir quem matou o JVNQ Você pode ver que tem até o policial falando assim, ó Não, ele era o meu melhor amigo E aí, o Batista tá me traindo? E aí, o Batista tá me traindo? Ele tinha o maior fã falando Não, por que você morreu? Eu sou o maior fã E tem outro cara perguntando E falando que gostava de o JVNQ Mas a gente saudade Minha, rapaz Vamos descobrir quem matou, né? Vamos descobrir quem matou Vamos lá, então, galera Nessa investigação criminal CSI Minecraft aqui CSI Minecraft não CSI Cogama Quem matou o JVNQ, Vitor, Noruega, Queiroz, esse aqui é o criador do mapa, é o András 3, não temos ajudantes, mas foi criado por a... olha só que bonito, hein. Tem um policial aqui, a gente pode perguntar para ele, olha o que aconteceu. JVNQ foi assassinado. Ah, não digo. Como ele morreu. Eita, pega, entra aí. Enfiaram uma espada na barriga dele. Eu vou para a rua atrás de você. Obrigado, esse cara é um bom policial. É um bom policial. A gente tem que ir para cá, galera, para descobrir onde o JV. O que aconteceu com ele na verdade, né. O Mike vai na frente correndo, agora olha para trás. Oh, que legal as skins, galera. Estou gostando das skins, hein. Deixa eu tampar ele aqui, deixa eu tampar ele aqui. Deixa eu tampar ele aqui. Pega a bandeira aqui para não morrer. Olha aqui, ó. Pergunte aos que estavam na hora do crime se eles estavam de água, ó. Eu acho que o Bacisa te matou, JVNQ. Eu senti um recalque. Aqui, ó. Você sabe o que é o assassinato? Eu ouvi dizer que os assassinos adoraram florestas. E esse outro cara? Você sabe alguma coisa sobre o assassinato? Tenho certeza que o assassino era alto. Rapaz. Não era ser mesmo não, hein. Eu sou alto, hein. Eu acho que o assassino não se parece com o humano normal. Aí não é mais... Espera aí. Pera aí. Então é o PEC, galera. Pega um parecido humano, Fih. Vamos para o assassino. Você vê a ordem do PEC, né? Do humano. Pergunte aos suspeitos agora e participaram de muitos assassinatos. Se eles gostavam do JV. Tem um Firelight. Tem um Freddy aqui. Você gosta do JVNQ? Ó. Olha. Esse aqui me ama. Esse aqui me ama. Nem sei quem é ele. E esse zumbi falou que não. Esse aqui é o JVNQ. Ai, JVNQ. Eu tenho suicidão, galera. O que vocês acham que é, hein? Eu acho que foi o Batista, hein. Olha aqui, ó. Eu acho que eles falaram que não gostavam. Vamos ver o policial aqui, ó. Pergunte se eles mataram o JV. Vamos ver, então. Até parece que eles iam falar. Enfim, vamos lá. Você matou o JVNQ? Não. Você matou o JVNQ? Eita! Que aconteceu? Eu explodi, velho. O que aconteceu? Eu acho que os saltaram cai, não. Não, não. Você matou o JVNQ? Ah! Ah! Caraca, vocês moram maluinho. Foi o Slender, eu acho. Olha aqui, ó. Perguntei pro Jeff aqui, ó. Ah, não. Vamos parar, hein. Vamos parar, hein. Vamos parar pra ele. A gente tem que parar a vida daqui, galera. A gente tem que parar o Slender. Ah, não. Também. Vamos entrar pra próxima zona, hein. Pra próxima zona. Aqui, ó. Quem você acha que foi? Ó, tem o Freddy. Tem o Slender. Tem o Jeff The Killer, né? O Jeff Assassino. Eu acho que foi o Freddy. Foi esse cara aqui, foi esse cara que eu entrei já. Foi esse cara? Sim. Eita, foi ele mesmo. Foi o Slender. Vamos lá, galera. O Slender matou o JVN, JVN. Que honra, hein. Que honra, hein. Aqui, ó. Pegamos o Slender. Ganhamos, ganhamos. Peguei ele. Peguei. Tem que completar um parkour. Você nunca percebeu? Pra você pegar o inimigo, você tem que estar sempre um passo à frente. Isso é verdade, hein. Um passo ou um parkour à frente. Eita. Esse aqui é difícil, enfim. Eita, caramba. Bala. Bala. Aqui, ó. Pega o checkpoint, galera. Suba esse cara atrás de você. Cadê o âncora? Cadê o âncora? Cadê o âncora? Aqui é o âncora. Meu jogo bugou. Chega fundo. Chega fundo. O jogo do pack bugou, galera. Será que bugou? Bugou não, hein. Desculpa, hein. Meu jogo bugou também. Meu jogo bugou também. Vamos lá. Olha aqui. Parado! 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 Parado mesmo! Dome a fera. Vou domar a fera. Dome a fera. Dome a fera. Dome a fera. Enfim, vamos lá. Entrar para a próxima zona aqui. Ele está preso. Olha só. Conseguimos prender ele. Caramba! Que prisão é essa aqui? Que tem uma cela aqui. Tem passado 15 slender aqui no meio dessa cela. Mas tem que estar. A história continua depois de um ano do assassinato do JVNXS. Olha só nossa cama meio Minecraft. Todo mundo dormindo na mesma cama. Rapaz, hein. Rapaz, enfim. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. Temos um pistante, galera. Eita, esse cara aqui é o criador do mapa. Verdade. Olha o Andrade. Bonito o carro dele, hein. Sou policial. Eu quero bugar também, peraí. Eita, bugou tudo, hein. Eu um por vez, hein. Vai lá. Vamos falar aqui. Por que está aqui, ó. Vamos lá. É... Deixa eu ver aqui. Quem é você? Descobrimos que alguém ajudou o Slender quando ele matou o JVNQ. Pai. Quem é você? Esse aqui é o policial que foi demitido e virou desistido. Para onde eu devo ir? Para o meu carro. Oh! Eu vou... Chava para sair e falava logo, né, moço? É, né? O cara fugindo. Vamos seguir ele. Esse cara deve ter alguma coisa a ver com o assassinato. Foi o zumbi, não foi, não? Não, foi. Aquilo é o Jeff, o assassino. Isso aqui. Ele está fugindo. Ele está parado aqui, galera. Está parado aqui, ó. Obrigado, hein, Jeff. Essa é a representação, hein, o criador do mapa. Vem o Ancron, vem o Ancron. Olha 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 o Ancron. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair. Cai não, cai não, cai não. Só Ancron, não, filho. Só a pilastra. É a pilastra mesmo, hein, que não está caindo, não. É, eu não tive. Só faltou essa, hein. Ai, eu caí. Ai, eu caí. Ai, eu caí. Caralho. Nossa, Peck. Onde é que eu tomei? Nossa. Pronto, aí, ó. Eu, Jeff, é killer. Vamos derrotar ele. Peck, Peck. Está vendo que eu tomei ali? Ah! Mata o também, Peck. Mata o também, Peck. Mata o também, Peck. Não mata, não. Ele não morreu. Matou ele foi o Peck e o Mike. Foi o Peck e o Mike que eu tomei. Vem cá, eu tomei. Vou continuar o mapa aqui. Enfim, tem aquele negócio ali, Peck. Que que é que lá? Vai lá. Bom, acho que a gente vai ter que matar hoje. Ai! Tira essa torre, Peck. Atira, Mike. Eu to levando muito dano. Estou conseguindo recuar. Vamos aí, vamos aí. Ai, cara, que errei o tiro. Peck, eu tomei logo também. Cheguei, cheguei, cheguei. Vamos lá, destruímos, destruímos. É só pegar a bazuca pra sair. E agora? Pronto, pronto, pronto. Beleza, peguei um jefe. O jefe. Boa! Aí, ó. Eles acabaram de chegar, mas já fugiram. Vá atrás dele. Quem que chegou? Quem que acaba de chegar e já foge, velho? Ô, isso não existe não, hein? Foi um... Escapatora aqui. Eita, meu Deus! Eita! Ai, que errado, galera. Cuidado pra não morrer enfogado, hein? Ok, vamos lá. Mike, não tem como tirar a arma? Ô, aperta aqui. Eu vou levar essa arma comigo. Como é que acontece alguma coisa? Não vou não. Ele não gosta de arma, não. Jotinha. Jotinha tá vivo. Estamos investigando o que? Ele aqui. É, tá vivo aqui, galera. Meu irmão gêmeo. Pera que você tá morrendo. Pera que você tá morrendo, hein? Tô morrendo nada. Tô vivendo. Pega o lugar errado, hein? Ah, eu tô morrendo. Deixa eu pegar, Mike. Ah, nem, Mike. Eu vou morrer. Pega também. Eu tô morrendo também. Peck, cadê você? Eu fui pro caminho errado. Eu não acredito nisso. Vamos chegar, hein? Vem cá, Peck. Vem cá, vem cá. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Nossa, galera. Deixa eu ver. Toma que parada ali. Tá os dois ali através de um fogo ali. O que que deu, Peck? Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cadê o âncora? Ele afundou, Mike. Afundou. Não, não. Fui caminhado, fui caminhado. Vamos buscar o Peck. Calma, pegue. Vou pegar a Curica que eu vou pegar. Deixa eu ver. Vai morrer afogado. Então, você vai matar mesmo. Tá chegando, Peck. Tô chegando. Vem logo, vem logo, vem logo. Vem, âncora. Vem, âncora. Aqui, galera. Aqui é o final do mapa que pegue eles. Vamos lá. Os dois ali. Deixa eu ver. Eu duvido que você atrasse aquele fogo ali, ó. O que que é isso? O que que tem que fazer? Ai, meu Deus. Passei, passei, passei. Eu tô em estado de choque. Nossa, Mike. Eu não passei, Mike. Eu voltei lá no começo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vou passar. Passei, passei, passei. Boa, Mike. Tendemos eles de novo. Continua aos 400 reais. Caraca, galera. Completão a arma aqui de quem matou o JTVNK foi o Slender e o Jeff Assassino, hein. Olha aí. Que interessante você parar pra pensar, galera. Quantas pessoas que não gostam do JTV e quais delas são inimigos, né? Inimigos do JTVNK. É verdade, Mike. Eu tenho um problema com KDK, mas eu acho que eu não vou morrer assim. Morreu. Que que é isso? O JTVNK morreu. Pega o meu JTVNK do coração. Acontece. Normal. Acontece, galera. Mas, enfim, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Inscreva o canal do JTVNK no TazerCraft. E, galera, esse mapa que é tão bom que eu vou morrer do... do coração. Tchau, galera. Tchau, galera. Falou.